Olá pessoal, eu sou o Nelson Rico Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje, mais uma adenda para o jogo Menamon. Vamos finalmente mostrar como capturar um Menamon deus, um dos deuses de Tangéria, porque o que é prometido é de vidro e não parte. Não é bem assim, mas está bem. Sim pessoal, vamos tentar capturar o deus bom, o Zé Rogneos. Vamos tentar mostrar como se faz. Não prometo que seja a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem por aí fora, mas se a coisa não ocorrer bem, vou cortando para isto não ficar muito longo, visto que capturar os míticos, estes deuses, não é nada fácil. Vamos então, para já mostrar a minha equipa, Tenho uma equipa muito desbalanceada para andar a passear por aí, mas boa para capturar dragões. Porquê pessoal? O dragão não é efetivo contra magia e a magia é efetiva contra dragão. Um dos ataques que mais nos complica apanhar estes deuses, às vezes nem é a capacidade de luta deles que também é boa, é que eles têm uma habilidade de dragão que ao baterem nos tiram uns baita dano e para além de nos tirar baita dano, eles ficam confusos e depois batem neles próprios, morrem e nós não os conseguimos capturar. Se nós usarmos manamons de magia, a probabilidade de ele usar os ataques de dragão contra nós torna-se muito menor e é por isso que eu gosto de ter sempre aqui os meus mágicos. Tenho o Enchenditol e tenho o Mondevol. Tenho o Enchenditol a nível 80 e o meu Mondevol está a nível 91 já muito esticadinho. Não precisava testar tanto, aqui a partir de 80 já conseguimos capturar os nossos deuses. Não é fácil porque são três dragões, os deuses são três dragões e realmente os três temos que ter essa atenção de manter sempre gente mágica na nossa equipa. O resto da equipa, Sacralum, vai ser útil para depois capturar o Erródeum, que não vai ser hoje. O Tensaino, também útil para a mesma situação. O Mithelior, que também é santo. Estes três são santos, pessoal. Úteis os três para o Erródeum. E a Arquitana, que é gelo, útil quer para o Erródeum, quer para os outros dois dragões, porque gelo é efetivo contra dragão. Mas neste caso aqui, para o Deus bonzinho, não vai ser muito necessário. Onde é que eu estou, pessoal? No hotel da cidade de Sancote. E nós fui sul, leste. Não vou estar a repetir que... Mas vou repetir. Norte, seta para cima. Sul, seta para baixo. Oeste, seta para a esquerda. E leste, seta para a direita. Não se esqueçam que isto é visão aérea vista de cima. Agora estou indo norte. Tem aqui o jardinzinho. Vou para o leste. Até chegar perto da parede. Toco, 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 toco. Já está aqui a parede. Norte. E está ali a porta. Vou entrar nela. A porta da igreja de Zé Rognos. Vamos para a esquerda, para oeste. E está aqui a norte. Uma estátua, como vocês podem ouvir. Vocês lembram-se que ajudaram no passado o Gaston, aquele apaixonado, a recuperar o seu anel de noivado. Porque a Lara, ele ia se declarar e dizer que queria casar com ela. Mas a Lara sai a fugir e ele ficou sem argumentos e sem anel para lhe dar. E nós fomos recuperar o anel. Demos-lhe o anel e ele, em troca, deu-nos o medalhão sagrado. Aqui está uma estátua. Vamos abrir o meu inventário. Vamos... Aqui nos outros itens. Medalhão sagrado. Entra em cima. O medalhão brilha brilhantemente. Grande redundância. Vamos dar Enter. Sala de Fé. Aí está, pessoal. O grande segredo era para isto o medalhão. Nós encostamos-nos à estátua. Usamos nele o medalhão sagrado dado pelo tal Gaston. E vimos parar a Sala de Fé. Pessoal, não tentem fazer muito isto antes de ganharem o estádio mestre, porque não vão conseguir avançar aqui. Entram aqui, mas não avançam aqui. Vamos para oeste e para norte. Esta mensagem aqui que nos apareceu agora. Se nós chegarmos aqui sem ter vencido o estádio mestre, nós não passamos nesta fase. Como já provámos o valor ao vencer o estádio mestre, nós já podemos continuar. Vamos para norte. Sala de Fé. Aqui temos pedras para formar a palavra Holy. A porta está presa. Não sei se diz a porta está presa, mas eu sei. Como é que se escreve Holy em inglês H-O-L-Y. Significa Santo. Vamos procurar aqui as pedras. Está aqui uma. A pedra está gravada com a letra em cima. Esta é a última delas. Vamos pôr junto à porta de cima. Vamos montar a palavra lá em cima. Por que não? Estou a levá-la para leste. Agora vou levá-la para norte. Agora vou levá-la para oeste. Esta é como é a última. Pode ficar mesmo aqui. Vamos procurar outra. Estou a ir para oeste. Aqui não tem mais nenhuma. Vamos para leste. Sul. Está ali outra. Este é o portão de entrada, não é? Está aqui outra. A pedra está gravada com a letra H. H é a primeira de todas. Vamos pôr para norte. Agora para leste. Vocês podem montar a palavra onde vocês quiserem. Eu vou montar em cima. Vamos pôr para norte. Mais. Como é que eu vou fazer isto? Mais para cima. Agora um, dois, três, quatro para a direita. E uma para baixo. H, O, L, Y. Pronto, falta-me o O e o Y. Vamos para o leste, para o sul. Eu pus-lhe a pedra duas à esquerda do Y. Para formar a palavra Holy. Nada aqui. Onde é que estão as pedras? Estão mesmo destreinados nisto. Vamos para o leste. Está aqui outra. A pedra está gravada com a letra L. É. A terceira. É L. Vamos lá para o sul. A pedra está gravada com a letra L. A pedra está gravada com a letra L. Com o controle, ENTER, vejo qual é a pedra. A pedra está gravada com a letra L. Que estou a observar. Vou pô-la para sul. E já está aqui. Só me falta uma. A pedra está gravada com a letra H. Aqui está o H. Aqui tem o espaço para pôr o O. A pedra está gravada com a letra L. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau.